Meu nome é El Clara Moisés E o nome dela é Aspectacular e Magnifica Senhora de Todos os Tempos Lívia Rosário Oi gente, eu sou a Lívia e estou aqui para cantar Um gosto de sol de um bombô em mil colocamentos Vamos lá Um, dois, três Alguém que vi de passagem Numa cidade estrangeira Lembrou o riso que eu tinha E esqueci sobre a mesa Como uma feira se esquece Dormindo numa fronteira Alguém que vi de passagem Numa cidade estrangeira Lembrou os dedos que eu tinha E esqueci sobre a mesa Como uma feira se esquece Dormindo na carne da feira Obrigado gente Dormindo na carne da meia